Uuuuuh! Mais um dia se passou E eu aqui sem você Tentei até me acostumar Mas meu inocente coração Só insisto em te amar Sem você, tudo tá sem cor Vem colorir meu amor Só você faz ficar blue Vem vir pra ser feliz Vem vir a soxi Vem vir a soxi Vem vir a soxi Vem vir a soxi Mi é fral da soxi Você me dá sorte, só você faz viga blu Sem você, tudo fica sem cor Mais um dia se passou e eu aqui sem você Tentei até me acostumar Mas meu inocente coração só insiste a te amar Sem você, tudo tá sem cor Vem colorir meu amor Só você faz viga blu Vem me fazer feliz Você me dá sorte 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 Você me dá sorte